Fala povo doidão por Jesus, seja bem-vindo ao canal, muito feliz que você tá aqui comigo mais uma vez com essa camiseta Jesus Freak Forever, Louco por Jesus pra sempre, passa na loja do Lucinho, compra bíblia, livro, pulseirinha, camisa, tanta coisa bacana lá pra você. E se você quiser trabalhar com adolescentes e jovens, siga o Instagram, escola loucos por Jesus, onde a gente coloca muito conteúdo gratuito e também o curso online que você pode se matricular para trabalhar com juventude. Deixa o like aí pra mim, que eu vou começar a falar nesse exato momento, deixa o like, deixa o like. Hoje eu quero falar sobre um assunto delicado, uma geração sem referências de líderes brasileiros. Uma geração que não tem referência com líderes brasileiros. Olha esse texto aqui, final da epístola de 2 Pedro, Pedro, o apóstolo Pedro, ele começa a falar de Paulo, olha o que ele fala. O apóstolo Paulo escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para sua própria destruição. O apóstolo Pedro estava elogiando um colega de ministério, que é Paulo, dizendo que as cartas de Paulo são profundas, dizendo que elas são escritura sagrada e dizendo que muita gente pega os escritos de Paulo para torcer. Mas ele estava referendando Paulo e ele estava dizendo que Paulo era uma bênção e que as coisas que Paulo escrevia era escritura. Primeiro, essa é uma geração que a gente vive que, infelizmente, não tem referências para si na igreja brasileira. É muito interessante. Eu converso com líderes de juventude no Brasil todo. Aí eu pergunto para eles assim, quem é uma inspiração para você? Sabe o que eles me respondem? Só pastores dos Estados Unidos. Tem muito Caleb querendo assumir a terra sem nunca ter se submetido a Moisés e a Josué. Sabe o que eu percebo hoje no Brasil? Grande parte dos jovens líderes brasileiros têm uma crise com a juventude, desculpa, com a liderança da igreja brasileira e não tem uma referência nela. Não tem. Mas eles estão esquecendo que hoje eles têm 20 e poucos, 30 e poucos anos, mas quando eles chegarem nos 50 e nos 60, eles vão querer que os jovens do Brasil daquela época os admirem e os tenham com referência. Mas você pergunta para eles, quem é a sua referência hoje no Brasil? Não tem. Não tem. Quando muito, eles falam a algum amigo da mesma idade deles. Por quê? Porque eles não conseguem ter a hombridade de ter uma referência brasileira de alguém anterior a eles. Você admira o R. R. Soares? Não. Mas quem é a sua referência? Pastor Silas Malafaia? Não, não. E o pastor Márcio Valadão? Porque ele é o oposto do Silas. O pastor Márcio é mais calminho, o pastor Silas é mais agitado. Não, também não. Mas e o Luciano Subirá? Um pouquinho. Mas e o pastor Abe? Pastor Abe, ô, velho. Uma benção, mas não é a minha referência. Mas quem é a sua referência hoje aqui no Brasil? Então, menino, a igreja brasileira está vivendo uma crise. Eu vou te falar quem está vivendo crise. Você, Pedro, que era mais antigo de caminhada com Cristo do que Paulo, conseguiu olhar para Paulo, referendar Paulo e dizer que os escritos de Paulo eram uma benção. Eu estou muito triste de ver que essa geração que está surgindo agora, além de já sentar na janela, eles não têm o aplauso para essa geração que veio aí antes de nós. Mas pastores que pegaram malária, abrindo caminho para o evangelho no Brasil, pastores que andaram no burro de lombo, de mula, de jegue, de cavalo. E hoje nós pegamos a evião para lá e para cá e estamos cansadinhos. Pastores que não recebiam oferta, homens e mulheres como o meu querido pastor Marcio Valadão, que há 47 anos pastoreia somente na Lagoinha, mas ele foi pastor em outras igrejas antes. Aí a pessoa chega agora com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e ele quer ensinar. Ai, é uma vergonha alheia, muito grande. Outro dia um grande homem de Deus dos Estados Unidos estava aqui no Brasil. Um grande, eu estou falando grande. Um homem assim que o presidente dos Estados Unidos aconselha com ele uma vez por mês. Aí tinha algumas referências aqui no Brasil, alguns cantores gospel assim, que o povo gosta de ouvir. Aí tinha alguns assim, aí eles reuniram com ele. Esse pastor tem três vezes a idade desse povo. E esses cantores brasileiros estavam querendo, estavam querendo ensinar o cara. Gente, era para calar a boca e falar assim, pastor, o senhor, quando o senhor espirra, o senhor espirra em ré menor ou em lá maior? Não tem uma referência aqui no Brasil. Se nós não começarmos a honrar os líderes homens e mulheres de Deus do Brasil, Sabe o que nós estamos sinalizando para os nossos adolescentes e jovens que virão? Que eles também não devem nos admirar quando a gente chegar na idade de ser uma referência para eles. Se as nossas referências estão só na América ou só na Europa, por que a gente não muda para lá? Nós temos que começar a valorizar a prata da casa. O Brasil pode ser terceiro mundo economicamente, mas nós somos primeiro mundo espiritualmente. Nós somos um celeiro de missões e eu queria desafiar você, principalmente você, pastor, líder de jovem, líder de adolescente, líder de louvor, a admirar, copiar, aplaudir, imitar e fazer de lideranças brasileiras a sua referência. Muita gente tem referência só lá fora, porque o cara lá de fora nunca vai sentar com ele para brigar com ele, porque a teologia dele está errada, nunca vai dar nele uma disciplina, então é fácil admirar a gente de longe. Ah, o Timothy Keller escreve tão bonito, beleza, senta com o Timothy Keller um dia, o dia que você conseguir, você me fala. Não, ah, mas o meu pastor aqui no Brasil, ah, mas eu discordo da denominação, eu discordo do que eles estão fazendo. Cara, mas é quem nós temos, quem Pedro tinha? Paulo, o que ele fez? Referendou Paulo, não é uma concorrência, não é uma briga. Você se submeta a Moisés e a Josué antes de você exigir a sua montanha, Caleb. Muitos hoje estão tão antipatizados da liderança brasileira, que eles preferem ir lá e abrir a igreja deles e fica lá. E só fazendo as postagens deles, criticando o que está errado na igreja. Tenho preguiça de gente assim. E desafio você hoje a admirar homens e mulheres do Brasil, dessa geração, que estão fazendo diferença e que aos olhos de Deus se bobear são iguais ou maiores do que as maiores referências da Europa e dos Estados Unidos. Eu venho aqui hoje falar isso com o coração partido, porque eu estou vendo as pessoas desprezando o que Deus tem feito no Brasil, na igreja evangélica brasileira, só que nós temos líderes, homens e mulheres fantásticos, que merecem ser aplaudidos, imitados e chamados, sim, de nossa referência. Deus, eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo aqui e eu quero te pedir, ajuda o brasileiro a parar de ser um babão das coisas de fora. Que a gente possa olhar para a nossa casa e ao invés de ficar só vendo os defeitos da igreja, os defeitos da teologia, os defeitos e os exageros do pregadoado, pregador, que a gente comece a admirar. Que a gente tenha a nobreza de ser como Pedro, que era mais velho de caminhada na fé do que Paulo, mas elogiou Paulo e fez dele uma referência. Eu quero te pedir, Jesus, ajuda cada um de nós a amar os líderes brasileiros, a honrá-los, não somente depois da morte, mas em vida, para que a gente também, quem sabe, um dia, seja imitado e honrado aqui na nossa terra, no nosso Brasil. Eu abençoo todos os líderes do Brasil e todos aqueles que estão olhando lá para fora em busca de referência. Se esquecendo que aqui do lado tem tanta coisa boa, em nome de Jesus. Se você gostou, top, não gostou, um beijo para você, deixa a curtida aí para mim, envia esse vídeo para o povo para fazer uma raiva em alguém. E se inscreve no canal.